Olá, eu sou o Rodrigo Coimbra, trabalho na sessão de voto informatizado do TSE, onde a gente desenvolve todo o software da urna eletrônica. Bom, os meus colegas do TRE do Rio me pediram para dar uma palavrinha para vocês aqui sobre a segurança da urna eletrônica. E não é uma palavrinha muito fácil, porque muito se espera e muito se fala também sobre segurança da urna, mas acho que eu consigo ser breve aqui e passar alguns recados importantes para todos. Bom, o primeiro ponto que a gente tem que ter em mente é que o TSE, a justiça eleitoral, não trabalha a segurança da urna como somente esperando que algum atacante externo possa nos atacar. Não, a gente modela a segurança do sistema da urna, prevendo a possibilidade tanto de ataque interno quanto de ataque externo. Do ponto de vista do ataque interno, o principal trabalho que a gente desenvolve está relacionado à transparência, à publicidade dos atos que a gente faz, à revisão de tudo que a gente faz. A equipe de desenvolvimento do TSE não é capaz de fraudar a lição. Todo o trabalho que é feito pelo TSE, pela equipe da SEVIM, é constantemente revisado. Seja pelos TRS, que estão constantemente testando o software que a gente desenvolve, e se a gente colocasse qualquer coisa estranha no software, todos os TRS rapidamente identificaria. Seja pelo público externo. O nosso software é aberto durante seis meses para a auditoria. Ele é aberto durante a cerimônia de lacração. E somente durante a cerimônia de lacração, o software se torna apto a ser executado na urna em modo oficial, no modo que efetivamente tem que ser usado na lição. Aquele que acende o LED verde na urna. Somente nessa etapa, somente na lacração, isso é possível fazer. Então a equipe da SEVIM, a equipe do TSE, não tem o poder de fazer um software que possa fazer algo diferente, algo estranho na eleição. Falando mais de transparência, mais de abertura, as próprias cerimônias, os próprios procedimentos que nós temos para a preparação das urnas da eleição, eles são abertos ao público. São editados pelo Ministério Público, pelos partidos políticos. Isso é ser transparente e isso mitiga qualquer possibilidade de ataque interno, ataque seja de agentes do TSE, agentes do TRE ou dos cartórios. Porque tem muita gente olhando como estamos fazendo. Bom, e olhando agora para um atacante externo. E naturalmente, muita coisa que você faz para se proteger de um atacante externo serve também para proteger de alguns atacantes internos. E naturalmente, utiliza o que há de melhor em termos de segurança da informação na URRA. Isso é realmente o estado da arte. Desde 2009, as urnas foram projetadas para ter um hardware seguro na URRA. Um hardware capaz de fazer guarda-chave de forma segura, fazer operações de criptografia e assinatura. E esse hardware, em conjunto com o software que nós desenvolvemos, ele provê uma garantia total de que somente o software desenvolvido pelo TSE funciona na URRA e que a URRA somente executa o software desenvolvido pelo TSE. Isso é evidenciado muito facilmente por qualquer um, olhando na URRA que o LED de segurança está na cor correta, no caso da eleição oficial, na cor verde. E um outro aspecto importante, o TSE, a justiça eleitoral, tem todo o domínio, tanto do hardware quanto do software. O hardware da URRA não foi feito por nenhuma empresa estrangeira aqui da América do Sul. A URRA é fabricada por uma empresa contratada de licitação, todos os anos ganharam empresas brasileiras, não concede no Brasil, e elas seguem o projeto especificado pelo TSE. E o TSE acompanha a fabricação das urnas, todas as etapas de fabricação. E as urnas saem da fábrica sem ter a capacidade de funcionar para a eleição. O teclado, o terminal do eleitor, não funciona na sua plenitude até que ele chegue nas mãos da justiça eleitoral e passe por um processo de certificação. E o software é todo desenvolvido pelo TSE. Todo baseado em software livre. Todo software da URRA é baseado em software livre e é plenamente auditável. E com isso a gente consegue, por ter todo o domínio, tanto do hardware quanto do software, trabalhar num ciclo constante de evolução. A cada ano a gente introduz melhorias de segurança importantíssimas em todos os sistemas. Agora em 2020, nós introduzimos na urna eletrônica o suporte pleno de segurança baseado no hardware que existe desde 2009. Isso foi possível em parte pelo descarte das urnas mais antigas. E nos aplicativos para PC, que auxiliam no processo de preparação das urnas, nós também desenvolvemos uma solução baseada em hardware que também proveu uma segurança, uma robustez muito grande em torno da proteção das chaves e de todo o software que é utilizado na eleição. Então, é isso, a gente trabalha continuamente para aperfeiçoar os sistemas. Isso é feito às claras, aberto ao público. E todo o trabalho que a gente desenvolve também, a gente compartilha com a comunidade científica. De modo que tudo aquilo que a gente faz é constantemente revisado, é constantemente criticado e aperfeiçoado. Um outro ponto de abertura importante que a gente tem também é o próprio teste público de segurança, onde a gente abre todos os sistemas para a comunidade. Quem tiver interesse pode vir ao TSE, pode investigar, pode analisar os sistemas, pode tentar atacar. Se conseguir fazer alguma coisa, ótimo, porque aí a gente consegue desenvolver novas soluções de segurança, tornar o sistema ainda mais forte para a eleição. E é isso que vem acontecendo nos últimos anos. Então, reforço, a gente está empenhado, é o que a gente faz todos os dias, melhorar cada vez mais a segurança dos sistemas eleitorais. Muito obrigado.